Fala, torcida vascaína! Eu sou Emanuele Ribeiro, setorista do Vasco no GE. Estou aqui em Porto Alegre, em frente à Arena do Grêmio, que recebe neste domingo, às seis e meia da noite, o jogo entre Grêmio e Vasco pela penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. O Vasco encerrou a preparação no Rio de Janeiro na manhã deste sábado, chegou a Porto Alegre no fim da tarde com um desfalque importante. O zagueiro capitão Garimedel lesionou a coxa e não viajou com a delegação. Por outro lado, o time terá a volta de quatro jogadores. Os zagueiros Maicon Léo e Robson Bambu e o meio campista Marlon Gomes voltam depois de cumprir em suspensão. Uma mudança no time é certa, Léo deve ser o substituto de Medel. Mas Ramon Dias faz mistério sobre a escalação e treinou o time de duas formas diferentes, visto a importância dessa partida. Payet pode ser mantido entre os titulares na frente, mas outras opções são Marlon Gomes, que volta a ficar à disposição, e Rossi, que começou no banco diante do Corinthians. O Vasco vem ao sul para tentar quebrar uma escrita. Desde que a Arena do Grêmio foi inaugurada em 2012, o time carioca não venceu o tricolor aqui. Desde então, são sete jogos com sete vitórias do Grêmio. A semana foi de concentração, foco e pacto por uma vitória, visto que se o Vasco vence o Grêmio aqui e o Bahia perde para o América em Belo Horizonte, o time pode garantir a permanência na Serie A do Brasileirão, com uma rodada de antecedência. De qualquer forma, o Vasco depende apenas de si. Se vence o Grêmio e depois vence o Bragantino na rodada final, o time de Ramon Dias vai disputar a Serie A no ano que vem.